Pensando que eu fui lá no banheiro, eu tava era perdida no escuro Você queria cinco minutinhos e solteiro, mas o cara me pegou, foi dez minutos Vai, pensando que eu fui lá no banheiro, eu tava era perdida no escuro Você queria cinco minutinhos e solteiro, mas o cara me pegou, foi dez minutos Você pensou que ia a fase média quando me ligou, me convidando pra ir com você nessa balada Só que não deu, notei que quando chegamos na festa tinha uma mina linda Revolando até o chão de mini saia, você enlouqueceu E logo largou da minha mão, mas tem um cara em minha direção Falou no meu ouvido, mas eu sei despercebido com a cara de salado, paquerando nem notou Na mesma hora eu me toquei, vou levar uma galha, me ferrei Mas sem ser ligeiro disse, vou lá no banheiro, e você querendo cinco minutinhos e solteiro Disse assim, é, vai pensando que eu fui lá no banheiro, eu tava era perdida no escuro Você queria cinco minutinhos e solteiro, mas o cara me pegou, foi dez minutos Vai pensando que eu fui lá no banheiro, eu tava era perdida no escuro Você queria cinco minutinhos e solteiro, mas o cara me pegou, foi dez minutos Vai pensando, mas vai só pensando Se ferrou, eu tava linda no escuro E logo largou da minha mão, mas tem um cara em minha direção Falou no meu ouvido, mas eu sei despercebido com a cara de salado, paquerando nem notou Na mesma hora eu me toquei, vou levar uma galha, me ferrei Mas sem ser ligeiro disse, vou lá no banheiro, e você querendo cinco minutinhos e solteiro Disse assim, é, vai pensando que eu fui lá no banheiro, eu tava era perdida no escuro Você queria cinco minutinhos e solteiro, mas o cara me pegou, foi dez minutos Vai pensando, mas o cara me pegou, foi dez minutos Vai pensando, mas o cara me pegou, foi dez minutos